Prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos ao ano 1525, número 17 do material didático, o luterano Thomas Mönster. Estamos aí na página 42. O comentário diz, a reforma luterana crescia na Alemanha e um padre católico chamado Thomas Mönster aderiu à reforma, porém com uma visão mais radical que Lutero. Bom, então o que ocorre? A história do homem que nós vamos estudar agora, ele é um homem que era um padre católico, ele se tornou luterano, e depois, ele estando como luterano, ele começou a divergir de Lutero em algumas coisas, principalmente na forma de agir contra os poderosos. Ele era um padre, parecido com o atual padre Francisco, ligado às pessoas pobres, tanto que o Papa Francisco é chamado de simpatizante do comunismo, e Thomas Mönster, ele é citado nos livros comunistas, como um herói, porque ele vai tentar ajudar os camponeses pobres a se livrar do pesado imposto que a igreja católica e os reis colocavam sobre ele. Então, isso vai representar a visão mais radical que eu falei aqui. Por quê? Porque ele vai achar que tem que tomar as terras da igreja católica e não pagar imposto para ninguém, a terra que eles estiverem vivendo, eles ficam, eles plantam e colhem, e eles trocam ou vendem, fazem o que ele quiser, mas que eles não tenham que pagar imposto a rei nem a igreja católica. Daí, ele ser considerado pelos comunistas um precursor do comunismo. Olha, de uma certa maneira, sim, porque Thomas Mönster, ele vai usar a violência, e os comunistas, todos os países que eles tomaram, eles tomaram através da violência, eles tomaram através da revolta, ok? Da China e hoje, a Rússia, Coreia do Norte, todos os países que o comunismo entrou, ninguém pediu o comunismo para entrar. O comunismo entra através da violência, da força. Pois bem, eu cito aí um historiador para vocês, ok? do Vandal Alves, do livro Católicos versus Protestantes, a Guerra dos Trinta Anos. Ele vai falar das diversas lutas entre católicos, protestantes, e no caso, ele vai falar desse Thomas Mönster, ok? Que foi um luterano que ele se passou por anabatista, eu vou chamar assim, mas a história comprova, ele nunca foi anabatista, ele é um padre católico, mas só que ele foi conviver no meio dos camponeses, ok? E lá no meio dos camponeses, ele teve muitos seguidores. Então, como os anabatistas eram camponeses, alguns fazem uma ligação automaticamente com Thomas Mönster, mas não devemos fazer essa ligação automática. Agora, eu digo também o seguinte, não é impossível que algum irmão tenha se desviado, tenha se desviado e tenha entrado pelo caminho da violência, porque, nesse período, o mundo, a Europa está passando uma fome muito grande. Estamos lá no 1525, o item 17 na página 42, a Europa está passando uma fome muito grande, a pobreza extrema, estão ocorrendo guerras, e os camponeses são os que mais sofrem, por quê? Em meio à fome, a pestes, os reis falam o seguinte, nós estamos em guerra, vamos aumentar os impostos, e os pobres não têm o que falar. Então, o que esse Thomas Mönster vai fazer? Ele vai, então, tomar uma posição radical e vai dizer que os camponeses devem se juntar com ele e devem tomar as terras da Igreja Católica, ou terra dos reis, que for, e vamos fazer uma revolta, e vão ser assim, milhares de pessoas, é uma grande revolta. Não é um grupo de dez, de cem, mil pessoas, não. É um número grande, nós veremos isso. Bom, então, aí na página 42, o item 17, eu coloquei o texto desse historiador, desse livro católico, Versos Protestantes, que está lá na bibliografia, que diz, Thomas Mönster, 1490, 1525, já sabe que ele vai ser morto agora, né? Estamos estudando o ano de 1525, seguindo esse pensamento desse historiador, que diz, um padre católico, versado em grego, latim e hebraico, carismático, seus sermões eram concorridos, principalmente entre os camponeses mais pobres, pois Mönster, apesar de sua cultura elevada, falava com os pobres, do jeito deles, usando, inclusive, muito do linguajar próprio dos camponeses. Ou seja, ele era um padre, tinha estudado, mas ficava numa região mais afastada, então ele tinha todo o linguajar dos camponeses. E talvez, eu acredito mesmo, como um homem natural, que vai partir para a violência, eu não posso dizer que seja Jesus que vai inspirar essa ação a ele, né? De jeito nenhum. Então, é uma ação natural dele. Mas por quê? O ser humano, quando vê a opressão, tantas pessoas passando fome, e os reis aumentando impostos, e o papo aumentando impostos, surge realmente, às vezes, uma revolta. Foi o que aconteceu com esse Thomas Mönster. E ele prossegue. Em 1521, ainda como padre católico, adotou várias teses de Lutero. Veja que ele é um católico, ele é um luterano, mas na história vocês vão encontrar pessoas dizendo que ele era anabatista. Ele é um pseudo-anabatista, ele conviveu com anabatistas, mas ele, na verdade, sempre foi luterano. Prossegue. Mais radical que Lutero, no entanto, Mönster pregava que o cristão não devia estar submetido a ninguém. Lutero só pregou isso no plano espiritual. Isso aqui é um historiador descrevendo. A novidade de Mönster foi sua pregação também no campo terreno. Ele pregava a destruição da ordem feudal vigente. O que era a ordem feudal? Era aquela ordem que as terras que existiam no mundo ou eram do rei ou eram do papa, ou eram da igreja. Esses eram os donos das terras. E esse sistema feudal significa que você, para plantar, você escolhe. Você vai ficar na terra de um rei, você vai pagar imposto a ele. Olha, vai ser exigido aí, não sei, você vai trazer tanto de alimento para o rei. Ou então você vai vender esse alimento, vai ter que pagar tanto de imposto. Era esse o sistema feudal. Então ele pregava a destruição da ordem feudal vigente pela violência, inclusive, e sua substituição por um governo teológico voltado aos camponeses. Olha só, esse católico quer implantar agora o mesmo sistema que os católicos acreditavam. Os católicos acreditavam que estavam vivendo o reino de Deus. O que que Manze vai fazer? Ele vai dizer, olha, o reino de Deus se corrompeu, então eu vou começar outro reino de Deus. Já podemos considerar o terceiro reino de Deus na história, porque Eusébio de Cesareia fez a primeira tentativa junto com Constantino. Teria começado ali o reino de Deus, essa era a crença dele, de Agostinho de Hipona. Aí aquele reino caiu para os bárbaros. Depois, no ano 800, outro papa agora começou de novo o reino de Deus. E agora Thomas Manze, ele fala, olha, eu vou criar então um governo teológico, um governo onde não vai haver exploração. Um cidadão comum, quando ele olha para as palavras de Jesus, ele pensa, esse indivíduo aqui está, como Jesus falou, ou seja, propondo uma vida em que você trate todos com respeito, não explore ninguém, que sejam como seus irmãos, trate o seu próximo como a ti mesmo, ok? Essa é a mensagem de Jesus. Ok? Só que tem um problema, esse daqui, Manze, ele queria fazer isso através da violência. E Jesus está dizendo que isso é uma opção do homem. Ok? Então, como comunista, esse sistema comunista que existe hoje, que toma o poder pela força, Manze é mesmo um representante deles, porque ele, no caso, vai usar essa força, tá bom? O comentário do historiador prossegue. Pregando em sua paróquia, Manze conseguiu muitos seguidores para sua causa, principalmente entre os camponeses. Por causa de suas pregações, foi expulso de um feudo próximo à cidade de Zical, em 1521, ou seja, na mesma cidade onde tinham estado aqueles anabatistas que profetizaram contra Lutero e acabaram tendo que fugir, né? Porque, por exemplo, Thomas Munster vai morrer, né? Quem não foge, morre. Então, próximo da cidade de Zical, em 1521, no que foi seguido por centenas de camponeses. Presos à terra, esses camponeses não poderiam ter saído, o que fez com que o exército do imperador fosse alertado. E os camponeses voltaram ao feudo. Então, primeiro, eles falaram o seguinte, bom, existe uma terra, então, onde nós não vamos ter que pagar esses impostos? Sim, nós vamos tomar uma terra dos católicos aí, e, então, não vamos mais precisar pagar impostos. E também vão atacar a terra dos reis, também. Ok? Então, muitas pessoas que viviam numa dificuldade tremenda, eles vão aderir a essa prática, né? E, nós sempre lembrando, um cristão verdadeiro não adere à violência. O comentário prossegue. Em 1523, Munster abandona o batismo de recém-nascido. Na interpretação dos historiadores, ele se tornou anabatista. Bom, eu coloquei aí esse mesmo livro, tá bom? Católico versus Protestante, A Guerra dos Trinta Anjos. Ele descreve Thomas Munster assim. Em 1523, Munster adota a crença dos anabatistas, e se junta a outros que pensavam semelhantemente a ele. Irmãos, aqui, bom, nós estamos interpretando a história, e o que que parece? Parece que esse luterano, porque ele tinha abandonado o catolicismo, já então, estava seguindo o Lutero, tá ok? Esse luterano, ele acabou se disfarçando de anabatista, para tentar, ali, junto dos anabatistas, convencer alguns anabatistas a entrarem nessa batalha, ou seja, na guerra física, no que Agostinho de Ipona chamava de guerra justa, que é aquela guerra que a igreja trava, tá bom? Então, o pensamento dele, parece que era exatamente esse. E ele consegue levar os camponeses à revolta. Quantos anabatistas, será que teve anabatistas, cristãos verdadeiros, que se desviaram, e pegaram em arma, para matar os católicos, ou matar qualquer um, que fizesse impedir eles, de viver nessa comunidade isolada? Eu estou dizendo para vocês que nós sabemos que existiam comunidades isoladas que vão sendo descobertas e eles têm que ir fugindo. E Thomas Munster, ele vai fazer diferente. Ele vai organizar uma comunidade de camponeses, olha, nós vamos nos isolar. E quando eles forem se isolar, eles precisam tomar uma terra. Para se isolar, todas as terras estavam nas mãos ou da igreja católica ou dos reis. O comentário prossegue. No fim de 1523, problemas climáticos em várias partes da Alemanha, como secas, destroem as colheitas e uma onda de fome se alastrou por várias partes da região central e sudeste alemãs. Muitos camponeses ficaram desesperados e passaram a ouvir as palavras de Munster e de seus seguidores, que pregavam a destruição da ordem feudal vigente. Então, vejam, irmãos, vamos colocar a nossa situação nos dias atuais. Pense, hoje as pessoas passam dificuldade, mas nessa época aqui era muito pior, irmãos. Estamos falando de 500 anos atrás, período em que você dependia de plantar para comer, você não tinha um recurso no banco, um parente teu, ele provavelmente dependia também de plantar na terra de alguém para colher, pagar imposto e comer. E essas pessoas, de repente, ficaram sem ter como pagar os impostos. E quem estava lá? Um luterano que diz a história que ele falou. Agora eu também sou anabatista. E aí o que ele fala? Mas vamos fazer como as igrejas protestantes e a igreja católica acreditam. Nós pegamos em armas. E diz que a fome fez com que mais pessoas aceitassem a proposta de Thomas Muncheser. O comentário prossegue. Thomas Muncheser era um católico que se tornou luterano. Ele nunca foi anabatista, pois estes eram pacifistas e sequer reagiam à perseguição. A história chamou de anabatistas radicais esse grupo formado por Muncheser, mas, na verdade, ele era um luterano que rejeitou o batismo de recém-vencido. A doutrina dele era luterana, inclusive para pegar em armas. Ele era luterano, porque Lutero defendia isso. A igreja católica defendia isso. Os protestantes, em geral, defendiam isso. Bom, vou citar aí mais um exemplo desse historiador, tá bom? Do livro Católico vs Evangelho vs Protestantes, A Guerra dos Trinta Anos, que ele fala sobre esse período de Thomas Muncheser. Ele diz, A situação de miséria dos camponeses se agrava, ocorrendo tumulto em diversos feudos no país. As péssimas colheitas desse ano causam desabastecimento de alimentos em algumas cidades. Aproveitando-se de alguns tumultos, Thomas Muncheser, no oraneste da Alemanha, inicia uma pregação violenta contra as autoridades, incita os camponeses a invadirem os quartéis onde armas se encontravam, e a destruir castelos, e assassinar nobres. Presta atenção no que ele vai dizer. Isso é um historiador que está escrevendo, né? Ele diz, Pois o reino de Deus na Terra iria, com estes atos, segundo Muncheser, ser apressado. Uma pausa aqui para eu explicar a vocês. A história comprova. A Igreja Católica falava que estavam vivendo o reino de Deus, desde os anos 800, e Lutero também acreditava que estavam vivendo o reino de Deus, tanto que ele já falava no final do milênio, da guerra de Gog e Magog, que Lutero falava, que eles estavam por enfrentar. Então, o que ele está dizendo aqui, que Thomas Munches, ele falava, que o reino de Deus, ele então seria implantado ou apressado logo na Terra, porque estava realmente uma confusão muito grande. Ele queria um reino de justiça. Bom, até querer um reino de justiça, o querer dele, era correto. Só que não havia terras para ele fazer isso. Ele tinha que tomar a terra de alguém. O que o cristão deveria fazer numa situação dessa? Ó, pastor, nós vamos baixar a cabeça, nós temos que partir para o quebra-quebra. É o que alguns dizem. Mas, o cristão, ele não faz isso. Então, nós não vamos matar alguém para tomar uma terra. O comentário prossegue. Centenas de camponeses atendem ao apelo e invadem castelos de senhores feudais, destruindo-os. O movimento se alastra. Os camponeses revoltosos invadem feudos, destroem castelos, assaltam quartéis, tomam armas e o número deles aumenta. Ou seja, eram pessoas de uma vida difícil no campo. Eles não tinham treinamento militar, mas eles tinham força, né? Certamente pelo trabalho braçal que eles viviam. Ok? E a quantidade, esse movimento vai crescendo. Vamos vendo o comentário. O que diz, eu comento. Mantes é seguir o conceito católico que afirma o reino de Deus estava sendo implantado desde Carlos Magno. Seguindo essa lógica, o revolucionário Mantes queria apressar a implantação do reino de Deus. Faltavam 300 anos, uma pausa aqui, eles estão próximos de 1500, e o reino de Deus, o milênio, ia completar mil anos e 1800. Começou em 800, então terminaria em 1800. Então, próximo de 1500, vamos considerar Mantes, ele está dizendo, olha, o reino de Deus está quase acabando, o milênio do Apocalipse 20 está quase acabando, e a gente não consegue ter paz no mundo. Ok? Então, por isso, faltavam 300 anos na interpretação deles para terminar o milênio, o milênio que aparece em Apocalipse 20, né? E concluir a implantação do reino de Deus. Então, eu coloco aí também um outro texto de um historiador para vocês, Wanderlei Pereira da Rosa, que ele fala sobre teologia social e política dos anabatistas. Veja o que esse anabatista nos diz. Thomas Mantes invoca as escrituras para defender uma guerra santa. Olha só, ele prega exatamente o que católicos e luteranos pregavam, o que os anabatistas não pregavam. Uma guerra santa para exterminar os ímpios, inclusive governantes e magistrados, que não atendessem ao chamado divino. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Então, observe. Esse homem acabou difamando os anabatistas, porque ele não era anabatista. Eu estou mostrando historiadores, ok? Para vocês, e esses historiadores, eles dizem que, esses historiadores dizem que ele, na verdade, era um padre católico. Está bom? Ele era um padre católico. Ele não era um anabatista. Era um padre católico que se tornou luterano. Está bom? E ele prossegue. Isso é um historiador. Eu sempre digo para vocês, eu poderia parafrasear todos esses exemplos aqui para vocês, mas eu gosto de citar historiadores, porque senão as pessoas vão falar assim, ah, esse pastor está inventando, porque todo mundo elogia os protestantes. Olha, eu estou mostrando o que historiadores falam. Quando o teu filho for estudar no segundo grau, ou na faculdade, é isso aqui que falam para eles. Olha o que os cristãos faziam. Está bom? Olha o que os cristãos faziam. Eu conheço pessoas que estão desviadas hoje, e eu tento explicar para eles aquela história que eles ouviram do cristianismo matando, que não era o cristianismo. Mas a pessoa já perdeu a fé, já está toda enrolada. Jovens que eu conheci na igreja, que eram crianças, eram do grupo de adolescentes, mas que infelizmente seguiram para outros caminhos, e hoje eu descobri que estão desviados. E uma das questões é que eles pensam, como é que cristão mata assim? E as pessoas estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé. Bom, o historiador prossegue. Já os anabatistas de Zurique rejeitavam os governantes seculares, bem como toda a sociedade corrompida pelo pecado, mas não proclamavam a Guerra Santa. Ao contrário, eram pacifistas. Lembrando, isso aqui é um historiador falando. Então, haviam sim anabatistas. Qual era a característica deles? Eles eram pacifistas. Eles não pegavam em armas nem para se defender. E esses anabatistas não existem só agora nos dias de Lutero. Tá bom? Eles existem. 100 anos atrás, nós encontramos um anabatista famoso, chamado Pedro Heltzschinsk. Encontramos, 200 anos atrás, um anabatista famoso, chamado John McCliffe. E outros, 300 anos atrás, Pedro Valdez. Encontramos, em diversos momentos, anabatistas pacifistas. E esse historiador, ele faz essa importante distinção entre esse pseudo-anabatista, esse Thomas Mants, que ele, na verdade, era um luterano que começou a pregar contra o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. O que desejava, ou seja, o que Mants desejava era uma separação da abominação. Desculpe, irmãos. O que desejava, o que os anabatistas desejavam era uma separação da abominação, como aparece na confissão de Scheletem. Nós vamos estudar essa confissão mais à frente. Por quê? Os anabatistas, nesse período, alguns estão sendo descobertos ou autoridades estão se convertendo. E nós veremos que terão padres, tem padres que se convertem de fato. Abandonam toda a doutrina herética, toda a violência. Abandonam tudo, abandonam culto aos mortos, abandonam tudo e se tornam cristãos. Está ok? Então, terão conversões completas. Mas esse aqui de Thomas Mants eu coloquei aqui para esclarecer para vocês. Porque vocês poderão dizer em algum local, olha, eu não sou católico, nem protestante, eu não saí dessas igrejas, eu saí das igrejas anabatistas. Aí a pessoa vai falar, mas os anabatistas também eram violentos, eles também matavam. E eles vão contar essa história aqui para vocês. Não é verdade. Thomas Mants, eu estou mostrando aqui documentos para vocês, ele não era anabatista. Ok? Então, esse historiador ainda faz um comentário doutrinário, que os anabatistas queriam ficar longe da abominação, que eles sabiam que estava ligada à igreja católica. E prossegue, não deveriam associar-se aos impuros, portanto, não participavam de nenhuma questão relacionada a assuntos cívicos ou políticos. eles não se candidatavam, não estavam ligados aos governos. A história comprova que eles pagavam seus impostos, mas eles não queriam ser políticos. O comentário prossegue, recusavam-se a portar armas ou a assumir cargos no governo. Olha só, exatamente o que o cristão você encontra hoje no meio dos cristãos. não pagavam tributos de guerra e não faziam juramentos. Ou seja, eles pagavam os tributos normais, mas quando era para uma guerra, não, eu não participo disso. o resultado foi um credo politicamente, político, totalmente antipolítico. Nem queriam destruir as autoridades seculares, como os profetas de Zical, nem queriam submeter-se a essas autoridades, como era a tendência de Lutero e de Zwing. Olha o que esse historiador falou de importante. Bom, ele citou os profetas de Zical, dizendo que os profetas de Zical queriam destruir as autoridades seculares. O destruir que nós vimos ali, ele dizendo que Lutero, ele na verdade não tinha saído de fato da igreja católica, ele não tinha abandonado a doutrina católica e chamando Lutero de uma falsa reforma. Pois bem, mas também dizer que esse historiador confirma que Lutero e Zwingo, eles defendiam que a religião, a igreja deles, deveriam estar submissa ao Estado. Se você for na Alemanha, hoje, o Estado alemão, ele é luterano. O Estado alemão, ele é protestante. Ok? Se você arranjar um emprego lá na Alemanha, a Alemanha, ela tolera, hoje, as outras religiões, né? mas, provavelmente, vamos dizer, um luterano. Quando você arranja um emprego, você já tem que dar ao CNPJ, vamos dizer, o registro da sua paróquia luterana, católica, o que for, e o dízimo já sai em conta, porque o Estado, ele é ligado à religião. A igreja que vai para a Alemanha, hoje, essa igreja, ela tem que se ligar ao Estado. E os seus dízimos serão recolhidos dessa maneira. Ainda funciona assim na Alemanha. Ok? O historiador prossegue. Em 5 de setembro de 1524, Conrad Grebel, esse era um anabatista pacifista. Ok? O historiador está falando, né, sobre esse outro anabatista, que nós vamos estudar sobre ele mais à frente. Escreveu uma carta a Mantzzer, fazendo-lhe várias admoestações, em tom bastante respeitoso. Discorda de sua vocação para a violência, e de sua defesa da luta armada. Então, olha que legal, irmãos. Eu consegui aqui para vocês, esse historiador, ele trouxe exatamente a carta, tá bom? Trazendo trechos dessa mensagem do anabatista pacifista, ok? Chamado Conrad Grebel, para esse luterano violento, que é o Mantzzer, que disse que agora que não batizava mais criança. Aí veja o que esse historiador diz. Além disso, o evangelho e seus adeptos não são protegidos pela espada, o que Conrad Grebel escreve para Mantz, né? Nós não somos protegidos pela espada. E nem devem se proteger desse modo. Os cristãos verdadeiros são ovelhas entre lobos, ovelhas para o matadouro. Eles devem ser batizados em angústia, aflição, perseguição, sofrimento e morte. Eles devem ser julgados com fogo e devem chegar à pátria de descanso eterno, não por matar seu corpo, mas pela mortificação espiritual. Nem fazem eles uso mundano da espada ou da guerra, uma vez que a matança cessou com eles, a menos que, na verdade, ainda estejamos na antiga lei. E mesmo lá, tanto quanto nos lembramos, a guerra era uma desgraça depois de terem conquistado uma vez a Terra Prometida. Portanto, isto deve cessar. Porque os anabatistas, eles não pegavam em armas, essa era a característica, e esse homem, Thomas Mantz, ele veio e começou a se dizer anabatista, mas começou a falar nessa, vamos dizer, paróquia, igreja, que ele montou, se dizendo anabatista, e dizendo que eles tinham que agir. E esse agir significava pegar em armas. Então, um excelente documento mostrando que havia anabatista verdadeiro que escreveu para ele dizendo o seguinte, olha, esse não é o caminho. Cristão não pega em armas. O comentário prossegue. Thomas Mantz era um luterano que pode até ter participado de algum grupo anabatista em algum momento da sua vida, mas jamais se converteu a fé anabatista, que era, com certeza, a verdadeira fé cristã nesses dias da reforma protestante. Eu sempre falo para vocês, não tem chance de uma igreja que batiza recém-nascido, ela está com o batismo verdadeiro. O batismo bíblico, ele não pode ser alterado. O batismo cristão, ele exige uma confissão de fé. Então, o batismo cristão, ele só é válido para a pessoa que alcança uma determinada maturidade, reconhece os seus erros, confessa a sua fé em Jesus e é batizado em águas. É esse o momento que a vida diz que Deus se alegra por um pecador que se arrepende. As igrejas católicas e protestantes roubam esse momento de Deus, porque eles batizam uma pessoa quando criança, dizendo, você já faz parte do reino de Deus. Se tiver algum pecado mais, você então confessa, ok? E, no caso do católico, depois eu te ajudo a sair do purgatório. Não deixo a tua alma lá há muito tempo. É o que eles dizem, né? O comentário prossegue. Também temos que reconhecer que não é impossível que algum irmão anabatista tenha se desviado ao ouvir os discursos do luterano Mantzer. Mas o fato é que os anabatistas eram caracterizados pela não resistência. Vamos pensar numa igreja hoje, pensa na igreja que você serve. Talvez tenha alguma pessoa lá na sua igreja que esteja até servindo, talvez já tenha sido até batizado ou então está frequentando. Teoricamente, ele é um anabatista. Mas se vier uma perseguição ou tiver uma fome extrema e ele vê o filho dele passando fome, ele vai dizer, olha, eu vou ter que agir. Eu vou ter que pegar em armas pra matar, mas eu vou ter que pegar comida pros meus filhos. Isso não é impossível. Tá bom? mas não é o que parece aqui. Aqui nós estamos vendo um luterano e estamos vendo historiadores dizendo que ele era católico e depois se tornou luterano. O comentário prossegue. era necessário que Lutero se posicionasse sobre o confronto. E aqui vem um problema, olha. Ele era amigo de Lutero, discípulo de Lutero. Ele era luterano. E Lutero ele vai fazer o quê? Olha, ele tem que se posicionar porque essa revolta é na Alemanha. Os camponeses estão tomando terras, né? Mantes está fazendo violência. Ok? Então, era necessário que Lutero se posicionasse sobre o confronto. Então, ele escreveu uma obra intitulada contra os camponeses assaltantes e assassinos onde defendeu a repressão violenta aos camponeses que acompanhavam Mantes. Bom, eu vou mostrar aí pra vocês algum trecho do que Lutero escreveu. Lembre-se que eu coloquei pra vocês. A reivindicação de Mantes era correta. Ele queria que o povo pudesse ter uma vida melhor, ter uma terra pra eles plantarem, colher, comer. Pronto. Mas, todas as terras eram católicas ou dos reis. Então, a reivindicação era correta, mas ele resolveu e viu que só poderia fazer isso através de uma revolta. Por isso que os comunistas dizem, né? Olha, realmente, para implantar esse sistema tem que ser através de uma revolta. Nós temos que desfazer o sistema antigo. ok? Temos que desfazer o sistema antigo. Bom, eu cito, então, um historiador que descreve o papel de Lutero, né? A maior parte das diversas comunidades anabatistas era pacifista, mas o ramo mais radical do anabatismo defendeu a luta armada como um meio de estabelecimento do reino de Deus na Terra. Olha, esse outro historiador, ele já não diferencia. Ele só fala de Thomas Munster como um ramo radical do anabatismo. Mas, na verdade, Thomas Munster não era anabatista. Ele era luterano. Ok? Ele só rejeitou o batismo de recenecido. Isso não fazia uma igreja anabatista. Uma igreja anabatista também era pacifista. É o que a história confirma. Então, esse historiador aqui, ele já descreve Munster só como um ramo radical do anabatismo. Então, eu coloquei os dois historiadores para vocês poderem ver e, numa argumentação, vocês poderem explicar para alguém. Olha, esse historiador aqui, tudo bem, ele chamou de ramo radical do anabatismo, mas, pela história, nós observamos que Thomas Munster era um luterano que, em algum momento, ele começou a pregar contra o batismo de recenecido. Mas, como pessoa, como doutrina geral, ele continuava sendo protestantes. Tá bom? E protestantes não acreditavam em livre-arbítrio. Tá bom? Era predestinado, como Lutero também era. Ok? Todos esses protestantes aqui eram predestinados. Calvino ainda não entrou na história, né? Mas, protestantes, eles são, segue essa doutrina pagã, né? O comentário prossegue. Essa reforma radical se fez presente especialmente na Alemanha. dois companheiros de primeira hora de Lutero apresentaram propostas de reformas diferentes das dele, sobretudo em seu radicalismo social e político. Andreas Bodenstein, Wunder, esse último nome nem sei pronunciar, nome alemão aí, e Thomas Munster. Esse Thomas Munster é que nós estamos focando agora na vida dele porque ele é o líder dessa revolta. e veja, apesar do historiador chamar de ramo radical do anabatismo, ele aqui reconhece que Thomas Munster na verdade ele era um companheiro de Lutero, ele era um luterano. A diferença é que ele era a favor dos camponeses e provavelmente realmente a história diz que ele abandonou o batismo de recém-nascido. O comentário prossegue. A atitude de Munster, esse pseudo-anabatista, resultou em cem mil mortos, irmãos. Eu deixei esse número aqui para nós podermos ver, estamos aí na página 45, cem mil mortos. Você veja o número de camponeses que morreram. Será que haviam cristãos que foram levados a essa revolta por esse luterano que se fingiu de anabatista? Não é impossível que o inimigo prepare uma armadilha dessa. Então, poderiam ter alguns cristãos ali e acabou que os reis usaram o exército e Lutero ele apoiou, ele disse que deveriam usar o exército contra eles, contra esses camponeses, porque também Thomas Munster estava atacando os locais e matando as autoridades tanto luteranas quanto autoridades ligadas aos reis. Então, cem mil mortos entre os camponeses e gerou perseguição para os verdadeiros anabatistas. Por quê? Porque agora as pessoas vão dizer que os anabatistas eram violentos, mas na verdade não eram. Vocês vejam que até tem historiador dando escorregada dizendo que ele era um anabatista revolucionário, um anabatista um ramo violento dos anabatistas, mas ao mesmo tempo o historiador diz que ele era discípulo de Lutero, ele era um luterano. Então, ele era um luterano que começou a pregar contra o batismo de recém-nascido, mas ele não era anabatista. Então, o comentário prossegue, por décadas governos acusaram os anabatistas de potenciais revolucionários, comparando-os a Mantzer, quando na verdade este era protestante e não anabatista. Uma clara injustiça da história que precisa ser corrigida. então eu coloco aí um autor de um outro livro chamado Comunalismo, que trata exatamente da vida desses camponeses e também vai tratar desse Mantzer. O comentário diz, durante os quatro anos que se sucederam após a queda de Mantzer, os anabatistas passaram a ser caçados como nunca. eles têm diversas formas de escrever o mesmo nome alemão, Mantzer com Z, outro Mönster, mas é a mesma pessoa, com escritas diferentes. Então veja, essa revolta aqui, ela fez o que? Que todos os países da Europa, eles começassem a pensar, olha, foram os anabatistas que fizeram essa revolta, quando na verdade não foram, foi um luterano. que pode ter até envolvido anabatistas, mas ele era um luterano. Tá ok? O comentário prossegue. Isso é um historiador dizendo, eles já eram perseguidos anteriormente, ou seja, os anabatistas já eram perseguidos. Agora, protestantes, católicos e quase todos os estados da Europa se uniram para exterminá-los. E isso não era uma tarefa pequena, presta atenção. nós estamos aqui, 1525, né? Esse historiador, ele vai falar do tamanho de comunidades anabatistas na Europa. E observe que ele está dizendo o seguinte, houve uma injustiça, porque a grande maioria dos anabatistas eram pacifistas. Eu posso dizer que todos os anabatistas eram pacifistas, porque esse que eles chamam de anabatistas revolucionários, ou anabatistas violentos, na verdade não são anabatistas. Mantes não era anabatista, ele era luterano. Então, ele diz agora que os estados vão partir para exterminá-los. E ele ainda diz que isso não era uma tarefa pequena. Havia um número significante de anabatistas na Suíça, no Tirol austríaco, no lado italiano dos Alpes, na Morávia, Silésia, Danzig, Polônia, Sudoeste da Alemanha, Inabácia, Renolândia, o Vale do Rhone, e Picardy, na França, e na Bélsica, e Países Baixos, onde até a chegada do calvinismo e a luta pela libertação do império, o anabatista era adotado como a principal vertente. Então, veja, inclusive, essa parte que ele falou aqui, que em Países Baixos, é a atual Holanda. Então, os holandeses, eles sempre foram muito tolerantes com os anabatistas, diz a história. Então, os anabatistas viviam peregrinando pela Europa e fugindo para países onde eles poderiam viver, plantar e comer. E, como eu disse para vocês, eu sempre conto essa história, não é para perseguir, não é para discriminar católicos nem protestantes e nem fazer como eles falam. Ah, Levi, mas ninguém pode ser julgado pelo que eles fizeram. Com certeza, não. Mas, a questão é, por que esses homens estavam fazendo isso? Porque havia uma doutrina, que era a doutrina da guerra justa. Essa doutrina vinha desde os dias de Agostinho de Ipona. Lutero opinou sobre ela e aprovou, disse que essa doutrina estava correta. Ok? Então, eles estão usando essa doutrina e aí, o que eu pergunto não é julgar os protestantes hoje pelo que eles fizeram. Mas, aquela doutrina é a correta que vocês tanto exaltam de Zuíngo, de Calvino, de Lutero, de Agostinho de Ipona, entre essas doutrinas da guerra justa que eles defendiam, eles também defendiam a doutrina da predestinação, que é a doutrina que diz que o nosso destino está escrito. É a doutrina do horóscopo. Quem se diz predestinado não sabe, mas ele está ligado à religião da Babilônia através da doutrina do horóscopo. O horóscopo é que diz que o nosso destino está escrito nas estrelas. E quem são as estrelas para eles? São deuses. Essa era a crença antiga da Babilônia. Todo estudo de história antiga mostra isso. Então, esse exemplo aqui do que o Manchester pregou não é o verdadeiro cristianismo. Não é o verdadeiro cristianismo. O comentário prossegue. Manchester utiliza Lucas 19,27 para defender o extermínio dos seus adversários. Bom, vou ler aqui Lucas 19,27 para vocês para ver como que ele se apoiou. É claro que eles tinham que se apoiar e inventar alguma coisa para essa doutrina no Novo Testamento. O tempo da lei não conta para a igreja. Está ok? Lucas 19,27 que diz E quando aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei-os aqui e matai-os diante de mim contando o exemplo da parábola. Está ok? O exemplo da parábola que não estava falando do cristianismo. Não estava falando do cristianismo. Estava falando da punição que Jerusalém subiria sofreria. Está ok? Mas foi o texto que ele usou. Então ele usou Lucas 19,27 para defender o extermínio dos seus adversários os maus conselheiros dos príncipes os ímpios. Veja o que ele disse Peguem os meus inimigos e em seguida os estrangulem diante dos meus olhos. Por quê? E ele mesmo responde Ah, porque eles arruinam o governo de Cristo em nome dele e além disso querem defender a sua patifaria sobre o pretexto da fé cristã e arruinam o mundo todo com seus subterfúgios insidiosos. Ok? Ou seja, essas palavras aqui de Möster mostram que ele era realmente de uma linha diferente dos Zanabatistas. Ele está defendendo até, vamos dizer, que sejam mortos de forma violenta. Ok? Aqueles que estavam contaminando o reino de Deus. E isso envolvia reis, príncipes, envolvia até Lutero. Porque Lutero também já está falando que os reis têm que atacar e destruir esse movimento. Então ele está Thomas Munster dizendo que tem que estrangulá-los. Ok? Ainda diz diante dos meus olhos. Isso é uma palavra completamente estranha para um cristão. Tá bom? E outro historiador que eu coloco aí, ele diz a experiência de Möster ficou marcada como uma história de intolerância e terror com motivações religiosas e sociais. Os historiadores consideram o episódio de Möster uma aberração dos movimentos anabatistas. isso a enciclopédia britânica diz. Nos anos seguintes, no entanto, protestantes e católicos tradicionais aumentaram sua perseguição aos anabatistas em toda a Europa sem discriminar entre a minoria belirante belirante é aquele que faz guerra, né? Entre a minoria belirante, a minoria violenta e a maioria pacifista. Então veja, aqui a enciclopédia britânica. ela chama até de anabatista porque vamos considerar tecnicamente quem rejeitou o batismo de recém-nascido e batizaduto na visão católica ou protestante ele era um rebatizador ou seja, ele era um anabatista mas ser anabatista não era só isso ser anabatista também era pregar o livre-arbítrio ok? Era não pegar em armas nem para se defender era rejeitar as imagens de escultura era rejeitar o culto aos mortos ok? E eles aqui Thomas Monson não tinha abandonado todas essas doutrinas ok? O comentário prossegue Monson se tornou uma referência para os comunistas que pregaram no século XX o que Monson pregou no século XVI a revolução armada dos camponeses quando você estuda secularmente história do comunismo você vê que é exatamente isso foi o que os russos fizeram os chineses fizeram todos eles usaram os camponeses as pessoas pobres para dizer que ia colocar eles no poder e hoje é sabido que essa é a grande mentira do século XX concorrendo junto com Adolf Hitler que dizia que os alemães eram uma raça superior então essa mentira dos comunistas ela acabou levando a China a Rússia para uma destruição e muitas mortes na China foram 23 milhões de mortos que o ateísmo matou para poder ser implantado lá na China o comentário prossegue apesar de Monson ser um radical ele deixou escritos importantes falando de anabatistas pentecostais então vejam os anabatistas viviam escondidos Mantes é um católico que virou luterano que conviveu com os anabatistas e ele descreveu como eram os anabatistas ok então ele fala de anabatistas pentecostais e que eram criticados por Lutero né o historiador diz eles ensinam e falam que Deus não revela os seus mistérios divinos para seus amados amigos por meio de visões válidas ou por sua palavra audível e etc assim eles ficam com sua inexperiência e fazem sarcasmo daquelas pessoas que andam por aí na posse da revelação como os ímpios fizeram a Jeremias ok por quê porque entre os anabatistas a história descreve que haviam tá bom dons espirituais será que Thomas Montes ele começou a dizer que tinha o dom também que inventou o pseudo pentecostalismo nós temos isso nos dias atuais tem igrejas hoje que elas misturam o pentecostalismo com parapsicologia regressão caicai espiritismo velho então pode ser até que ele tenha feito uma simulação assim nós temos esses enganos nos dias de hoje será que não poderia surgir nesses dias né o comentário prossegue os anabatistas estavam no campo porque estavam proibidos de viver nas cidades a revolução de Möntzer não envolveu todos os anabatistas haviam os grupos pacifistas que não pegavam armas nem para se defender ok bom eu botei aí o parágrafo que eu já até li com vocês na página anterior ele está repetido tá bom mas eu vou ler novamente para poder concluir essa parte ele diz a guerra dos camponeses deixou 100 mil mortos e o imperador Carlos V convenceu-se ainda mais de que as ideias de Lutero foram as responsáveis pelo levante armado e não só passou a apoiar o catolicismo com mais vigor como também passou a proibir em todo o sacro império romano germânico e também na Espanha que os artigos de Lutero circulassem em vários feudos do sul o luteranismo e outras seitas não católicas foram consideradas heresias e proibidas por completo os anabatistas foram perseguidos e mudaram seu nome para menolitas nós vamos estudar sobre ele mais a frente influenciados pelas pregações de Nenon Sainos ex-padre católico holandês convertido a um anabatismo e que era menos radical muitos deles fugindo para a Suíça muitos deles fugindo para a Suíça suas crenças iriam influenciar décadas depois outras igrejas evangélicas como a Igreja Batista então estou pegando esse exemplo de historiadores para vocês esse livro é muito interessante esse livro de Valvo é intitulado Protestante versus Católicos descrevendo principalmente a guerra dos 30 anos dois depois c storia depois Obrigado.